Música Eu vim aqui para fazer um reconhecimento, primeiro aos produtores que estão aqui, a nossa pesquisa que está aqui representada, as equipes de apoio da nossa pesquisa e a um centro de citricultura que com o seu tempo de vida, continua sendo o centro mais moderno do mundo, investindo, trabalhando, desenvolvendo pesquisadores, desenvolvendo variedades e tendo aqui o maior banco de germoplasma de citricultura do planeta. É um orgulho para nós paulistas e para os brasileiros que escolheram São Paulo para viver e se desenvolver. Música Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Governo de São Paulo. Música